Vídeo de favoritos de janeiro no ar, eu espero que tudo funcione bem, porque temos câmera nova, tô sem um microfone assim, profissional, então eu estou gravando com AirPods, espero que o áudio esteja bom. Mas vamos começar, a gente vai falar sobre skincare, maquiagem e algumas coisas mais aleatórias, mas que eu acho que vocês vão gostar muito. E antes de mais nada, se você ainda não é inscrito por aqui, já se inscreve, que a gente tem muito conteúdo bom de skincare por aqui. E claro, me segue no Instagram, se você ainda não me segue, para conteúdos diários de cuidados com a pele. Começando com um produto que eu nunca pensei que eu fosse adotar como favorito, porque ele é um spray. E se você já tá aqui há algum tempo, você sabe que eu considero sprays uma coisa assim, totalmente desnecessária, mas eu tinha vontade de testar esse produto, porque primeiramente ele é da marca Peach Slices, que é como se fosse a irmãzinha mais nova da Peach & Lily. É uma marca coreana que vende aqui nos Estados Unidos através de uma grande loja de beleza, então eu tinha muita vontade de testar mais produtos, eu já testei o tônico de Snell Mucin deles e achei muito bacana. E resolvi dar uma chance para esse produto, eu tô apaixonada. Esse é um spray para controle de oleosidade com niacinamida, zinco e chá verde. Esses três ingredientes são ótimos, mas é difícil falar se ele realmente trouxe uma grande diferença para a pele. Então eu sinto que me dá aquela hidratação de um sprayzinho, mas eu nunca uso como um spray assim durante o dia. É a minha primeira etapa na minha rotina de cuidados com a pele. Então eu uso todo dia, de manhã e de noite, ele é da linha de controle de oleosidade. Não sinto que resseca a minha pele, mas também não sinto que traz uma super hidratação. É um produto que realmente assim, só introduzir pela graça de adicionar um sprayzinho. Eu sempre falo que spray é uma coisa que você não precisa e eu continuo com essa opinião. Mas se você quer adicionar uma coisa diferente, eu queria introduzir a niacinamida e o zinco de forma um pouco mais leve. Porque niacinamida, idealmente a gente usa entre 3% a 5% para os melhores resultados. E o único outro serum que eu compro de niacinamida é da The Ordinary, que usa 10%. Então eu queria uma coisa um pouco menos concentrada de niacinamida. Não sei se eles falam qual é a concentração, mas não é 10%. Então, tô gostando de ter uma niacinamida um pouco mais gentil na pele. Já o segundo produto. Ele é um favorito, porque faz muito tempo que eu quis testar ele. Creamy! Gente, eu finalmente consegui pôr as minhas mãozinhas em um produto da Creamy. Inclusive, estou testando 3 atualmente. E quero comprar mais para fazer uma resenha completa da Creamy para vocês. Se você tem interesse em uma resenha da Creamy, deixa nos comentários para eu saber que realmente faz sentido trazer aqui para o canal. Porque vocês sabem, a gente fala muito sobre produtos americanos, produtos importados. Então, não é muito comum eu trazer marcas brasileiras aqui para o canal. Mas a Creamy expandiu e está vendendo aqui nos Estados Unidos. Então eu consegui colocar as minhas mãozinhas nele através de um aplicativo que a gente vai falar sobre um pouco mais para frente nesse vídeo. Mas esse ácido glicólico, eu estou gostando muito, porque um, ele dá uma grande diferença já na primeira noite que você usar. Ele tem não só ácido glicólico, mas também tem niacinamida. E uma tecnologia deles, um complexo de ingredientes que eles chamam de Hype Skin. Hype Skin? Não sei, não fala nessa embalagem aqui, fala na embalagem de papel com certeza. Mas eu vou falar sobre esse Hype Skin na resenha da Creamy, né? Quando eu fizer uma resenha específica. E deixa a pele muito macia. Ia falar sem irritação? Eu não posso falar por todas as peles. A minha pele não irritou, mas por ser 10% de concentração e não causar uma super irritação, achei muito bacana. Fora que esse produto, ele não é um gel, ele não é aquoso, ele é cremoso. Como vocês podem ver, ó, ele tem uma textura meio de loção. Ele acaba tendo uma certa hidratação na fórmula mesmo, no veículo, por ser um veículo mais cremoso. Então eu estou muito impressionada, eu gostei muito. Usei algumas noites até o momento, não usei muitas vezes, mas estou realmente muito impressionada. E mais uma vez, se vocês quiserem resenha, deixa nos comentários. Comprei também o ácido mandélico e a vitamina C. O terceiro produto de skincare que eu estou muito impressionada, estou gostando muito, é esse Spot Treatment da Urban Skin Rx. É 5% de benzoyl peroxide, tem 5% de ácido glicólico e também tem arnica. Ou arnica? Vamos falar arnica em português. Esse é um Spot Treatment que você também pode pôr numa área. Então o que eu faço? Eu comecei a ter uns cravinhos brancos, assim, embaixo do meu queixo. Então eu coloco uma bolinha e espalho nessa área. Eu estou colocando nessa espinha horrorosa em cima do meu lábio, que está me dando assim, ó. Tirando o sério. E coloco também algumas áreas na minha bochecha onde eu tenho tendência a ter acne. Então se tem qualquer coisa se formando ali, ele já seca. Se tem qualquer coisa já grande, ele ajuda a reduzir, ajuda a secar aquela espinha. Então tem sido um produto que eu uso praticamente todos os dias. Ele é intenso, 5% de peróxido benzoíla é bastante. Além de ter o 5% de ácido glicólico, que ajuda a esfoliar a pele também e fazer com que o benzoyl peroxide consiga entrar mais profundo na pele. Sinto que ele ajuda também com as manchas de acne. Quando eu tenho uma acne e ela está vermelha, ele também ajuda a reduzir a cor dela e garantir que não vai deixar uma marca na minha pele. Então eu não sinto que ele vai ajudar muito manchas que já existem, mas ele ajuda a mancha da acne atual a não ficar na pele. Espero que isso tenha feito sentido. Eu não vou me estender muito no tópico de skincare porque é o que a gente fala todos os vídeos aqui no canal. Então eu vou usar esse vídeo pra gente falar de outras coisas que não sejam skincare. A gente vai falar sobre maquiagem, cabelo, aplicativo, filme, livros, coisas do tipo. Pra gente conseguir expandir um pouco mais do que a gente gosta, não só de skincare. De maquiagem, o que eu gostei muito esse mês foi o corretivo da Laura Mercier. Ele é tão fininho, gente. Nos últimos dois anos eu comecei a notar mais linhas embaixo dos meus olhos. No último ano, começou a ficar um pouquinho mais profunda. Então, por mais que eu use retinol abaixo dos olhos e tudo mais, a gente, né, a idade começa a chegar... Não tem como evitar que pelo menos uma linha fina exista. É a realidade. Então é mesmo, a gente precisa aceitar os fatos. E a maioria dos corretivos começaram a realmente, assim, mostrar aquela linha. Então, os únicos dois que funcionam pra mim são o Shape Tape Ultra Creamy da Tarte, que eu já mostrei ele aqui no canal. E eu queria um outro, porque só esse funcionava. Todos os outros corretivos que eu testava, nenhum dava certo. E eu testei esse da Laura Mercier. Tô muito impressionada, porque como ele é bem fininho, ele não consegue entrar na linha, entendeu? Então ele não fica cremoso o suficiente pra marcar. Tenho gostado muito, muito dele. Ele funciona super bem. A cobertura é mais, assim, média, mas dá pra construir e fazer mais uma camadinha. Ainda fica bonito. Mas ele consegue total cobrir minha olheira e é isso que eu preciso. Eu tô gostando também muito do pó da MAC. Ele é solto. Eu tô usando pó solto deles, que não é um lançamento, assim, do último mês. Ele é bem soltinho, bem fino. Tipo, bem fino. Não cria uma textura, não deixa a pele pesada, sabe? E ele também ajuda a dar um blur. Mas ele é bem mate. Esse é o único ponto negativo dele. Ele é muito mate, então acaba que ele pode deixar a sua pele um pouco muito matificada. Então o que eu comecei a fazer? Eu só matifico onde eu preciso. Eu só coloco pó onde é necessário. Embaixo dos olhos, aqui na área da bochecha, pra conseguir colocar o bronzer, o contorno, o blush, sem ficar pesado, sem ficar marcado, né? Aqui nessa área também, porque eu faço aquele contorninho abaixo do rosto, pra ficar... dá um... E é isso. Eu só selo essa parte. O resto eu deixo sem selar mesmo, porque não é mais a minha vibe. Eu não gosto de pele muito mate. Eu vou tirar esses brincos. Eles também são favoritos do mês. Mas eu vou tirar eles pra eles pararem de bater nos AirPods. E vocês conseguirem me ouvir bem, porque eu acho que isso vai dar uma interferência. Esses são os brincos. Vou falar deles daqui a pouco. Também tô gostando muito, quando se trata de maquiagem, do lápis de olho da Sephora, o marrom. Eu vou deixar o nome da cor no box de descrição. Mas é isso o que eu tenho feito. Tenho feito só uma linhazinha e esfumado. E agora eu comecei a colocar um pouco de bronzer. Foca. Comecei a colocar um pouco... Comecei a colocar um pouco de bronzer na pálpebra, pra dar esse efeito mais esfumadinho. Sempre quis, gente. Nunca consegui fazer isso direito, né? Quando eu tentava fazer maquiagem. E agora eu falei que, quer saber, eu quero dar um efeito mais, assim, smoky, pra minha maquiagem do dia a dia. Porque eu só colocava máscara. Então meu olho ficava bem abertão, assim. Mas eu queria uma coisa a mais. E eu também tô gostando muito de um batom pink, da Jaclyn Cosmetics. E eu quero falar sobre a cor, não quero falar sobre a fórmula, porque Jaclyn Cosmetics é a marca de maquiagem da Jaclyn Hill. E ela tá fechando. Então eu não quero enfatizar muito o produto em si. É mais sobre essa cor pink, bem assim, bem forte. Eu tô apaixonada. Eu vou deixar uma foto aparecendo aqui, de quando eu usei esse batom. E não teve uma pessoa que me viu e não comentou. Mas eu só uso preto, gente. Uso preto, cinza, bege, branco. Então quando eu uso um batom, assim, bem forte, acaba que dá um tchan pra roupa. E eu tô tentando fazer mais isso durante esse ano de 2024. Antes da gente começar a falar dos aleatórios, que é a parte mais interessante desse vídeo, deixa nos comentários qual foi o seu favorito de maquiagem, ou skincare, ou ambos, nesse mês de janeiro. Um favorito de cabelo foi esse produto aqui. Da Briogeo. Ele é um shampoo seco em pó. E eu tô usando muito ele pra manter meu cabelo limpo por mais tempo. Então o que eu tenho feito? Eu lavo o cabelo, faço as minhas ondinhas e tudo mais. No dia seguinte, eu já espirro esse protetor... Esse protetor... Esse shampoo seco na minha raiz. E olha que legal. Você só faz assim, ó. E o pó sai. Meu Deus! Meu Deus! Você só faz isso, o pó sai e ele some no cabelo. Ele também tem carvão, então ele dá uma chupada na oleosidade. E eu sinto que isso tem deixado meu cabelo limpo por muito mais tempo. Hoje é sexta-feira e eu lavei o cabelo na... Segunda-feira. Meu Deus! Eu lavei o cabelo na segunda-feira. Mas olha, ele tá com uma cara bem de limpo e tá mantendo... Eu tô tentando usar menos coisas quentes, né? Meu Deus, o pó tá em tudo quanto é lugar. Eu sinto que tem pó no meu olho. Eu não devia ter espirrado aquilo no ambiente que eu estou. Mas tá difícil conseguir gravar. Ele tem deixado meu cabelo com uma aparência mais de limpo por mais tempo. E isso faz com que eu use menos chapinha. Eu uso chapinha pra fazer essas ondinhas. Faz com que eu use menos. Então isso ajuda bastante o cabelo a ter um pouco mais de saúde. Tô tentando fazer meu cabelo crescer. E, enfim, tem sido um drama, um dilema conseguir fazer esse cabelo crescer. Porque eu sempre preciso estilizar ele. Porque o loiro, quando ele é muito claro assim, ele precisa dar uma estilizada. Senão ele fica muito... Quero também falar desse perfume aqui. Ele se chama Bold Love. E ele é um dupe. Porque essa marca Outch, ela faz dupes pra perfumes muito famosos. Esse é um dupe pro Love Don't Be Shy, da marca Killian. Que é muito caro. Ele custa 39 dólares. E eu estou apaixonada. Ele tem um cheiro... Ele é uma mistura de marshmallow. Na minha opinião, né? Não sei as notas. Mas ele tem um cheirinho meio marshmallow. Tipo, ele é bem doce. Mas um doce diferente. E ele tem um toque meio laranja, meio cítrico. O cheiro muda ao longo do dia. Ele realmente, assim... Hum... Eu não sou uma pessoa pra falar de perfume. Eu não sou boa com isso. E é um perfume um pouco diferente do que eu estou acostumada. Porque eu uso muito perfume, assim, mais warm, spicy. Sabe? Uma coisa meio... Tipo, os meus favoritos são da coleção do Black Opium. Então eu gosto do Black Opium Original Black Opium Extreme. E o novo Black Opium Cherry. Acho que é esse o nome. Mas eu gosto desse perfume um pouco mais spicy. E esse é bem doce, com uma pegada um pouquinho de laranja. Bem, assim, sobremesa. Muito gostoso. Eu estou amando. Mas o que eu mais estou amando é essa marca Out. Que faz uns perfumes muito em conta. E o cheiro é muito similar. Agora falando de não utilizáveis, né? De não produtos de beleza. Coisas meio aleatórias. Um, o app Flip. O aplicativo Flip. Se você mora nos Estados Unidos, você precisa do Flip. Ele é este aplicativo aqui. Eu não posso abrir o aplicativo, senão ele para de gravar meu áudio. Mas esse é um aplicativo que começa... Não baixa ainda. Calma, me escuta. Não baixa. Você precisa de um link pra ser convidado. E entrar no Flip. Com esse link, você ganha um valor específico em desconto. Entre tipo 30 e 60 dólares. Com esse valor, você compra o que você quiser. Gente, é surreal. Sério, surreal. Eu comprei a vitamina C da Creamy. De graça. Comprei de graça. Não paguei nada pela vitamina C. Esse produto saiu de graça. O ácido mandélico da Creamy saiu de graça. Eu comprei esse perfume que era 39. Eu gastei, acho que 12 dólares nele. Comprei um pó de colágeno, que também foi super, super barato. Eu listei aqui pra falar pra vocês. Eu já comprei 3 serums da Creamy. Um hidratante da Embryolisse. Um under eye patches. Sabe aquela máscara debaixo dos olhos? Um desse. O perfume. E o colágeno em pó. E eu gastei 28 dólares e 77 centavos até o momento. Então assim, acaba que você precisa gastar um pouquinho. Toda vez que eu fiz uma compra, eu precisei gastar... Ou 2 dólares, 5 dólares. Eu precisei gastar alguma coisa. Mas o fato de que eu já comprei 7 coisas e gastei 28 dólares. Quando eu deveria ter gastado um pouco mais de tipo 100. Então eu vou ver se eu consigo deixar o link pra vocês nos comentários. Se não, pode me mandar uma DM no Instagram. E eu te mando o link particularmente. Porque eu acho que não dá pra simplesmente pôr. E todo mundo clicar no mesmo link. Eu acho que é um link individual. Então se você ficou interessado. Se você mora nos Estados Unidos. Você tem que morar nos Estados Unidos. E nunca ter usado o Flip antes. Se você ficou interessado. Me manda uma DM no Instagram. Meu Instagram é Skin by Bruna. E eu te mando o código. Você ganha entre 30 e 60 dólares de desconto. Pra usar nos produtos que tem lá. E tem produto de beleza. Tem perfume. Tem maquiagem. Tem, tipo, tem Hourglass. Makeup by Mario. Tem Charlotte Tilbury. E tem produto de tecnologia. Tem várias, várias coisas. Então não é só beleza. Uma série que eu gostei muito esse mês. E eu acabei de terminar a segunda temporada. Se chama Abbott Elementary. E eu comecei a assistir. Porque o meu namorado é professor de escola fundamental. Aqui nos Estados Unidos. E eu me mudei pra cá com 20 anos. Então eu nunca fui pra escola aqui nos Estados Unidos. E ele me conta histórias e tudo mais. E eu fico, gente. A escola americana é muito diferente da escola brasileira. Inclusive eu acho que nosso ensino é melhor que o americano. Minha opinião. Mas eu sempre tive curiosidade de saber como é a escola, né? E quanto mais ele me conta, mais curiosa eu fico. E essa série, ela mostra a vida do professor numa escola de fundamental americano. Então assim, achei muito legal. É uma história envolvente. É engraçado. É uma... Como? Então são episódios curtos. Muito, muito engraçado. É bem levinha, assim, pra assistir. Tipo, antes de dormir, sabe? E dormir de boa. Feliz da vida. Então eu gostei muito, muito dessa série. Recomendo. Livro. Que vergonha. Ano passado eu li tão bem. Eu li 18 livros. Minha meta era... 18? Acho que 20. A minha meta era ler 12. Porque entre meus, tipo, 12 anos e os meus 20, eu era muito boa de ler. Eu lia muito. Especialmente porque eu morava em São Paulo. Então eu pegava ônibus, pegava metrô. E tava sempre lendo. E aí quando eu me mudei pra cá, eu acabei ficando, um, mais preguiçosa. E dois, eu comecei a dirigir, então eu parei de ter esse tempo livre no transporte público. Então eu acabei parando de ler tanto. E em 2023 eu determinei pra mim que eu queria ler muito mais. Eu queria começar a voltar a ler e sentir prazer em ler. E esse ano eu quero ler 24, pelo menos, né? Dois por mês. Janeiro eu li... Eu comecei vários, não terminei nenhum. Então em fevereiro a gente vai estar terminando vários livros. Mas esse mês eu não tenho nenhum livro favorito pra contar pra vocês. Mas tudo bem porque eu tenho um podcast favorito. Se chama Creators Club. De uma pessoa chamada Katie Stackley. Ela é uma youtuber canadense. E ela fala muito sobre mídias sociais. Ela fala como começar, como crescer, como melhorar, como monetizar o seu YouTube, Instagram, TikTok, o que for. Então ela é muito focada em ajudar outros criadores de conteúdo a ter grandes empresas, começando através da criação de conteúdo. Então eu tenho ouvido muitos podcasts dela. Ela é muito assim... Se você tem vontade de ser criador de conteúdo também, tá me assistindo, e quer começar no YouTube, Instagram, TikTok, no que for que seja. Eu recomendo muito que você veja o podcast dela. Se não é sua praia, ignora. Mas eu gosto muito do jeito como ela explica tudo. É muito fácil de entender, é muito fácil de seguir, de pôr a mão na massa, de realmente pôr em prática. Um Instagram que eu tenho amado, e eu vou começar a fazer isso todo mês. Eu quero divulgar um Instagram sendo skincare, sendo outros assuntos que eu tenho gostado muito e que eu vejo valor em compartilhar com vocês. Um Instagram que eu tenho gostado muito, muito mesmo, e já tem alguns meses, é o da Samara. Ela fala sobre skincare, e o arroba dela tá aparecendo aqui, vai tá no box de descrição também. O que eu amo sobre o Instagram dela é que a nossa opinião no skincare, ela bate muito. E bate porque a minha visão sobre skincare, ela é mais científica. Eu só falo o que tem alguma base. Não tem achismo, não é sobre a minha opinião sobre um produto. É sempre sobre a ciência, sobre um ingrediente, a ciência sobre como uma coisa funciona, sobre um problema de pele. E ela tem a mesma visão. Eu gosto muito de acompanhar outras pessoas que não compartilham conteúdo com base em achismo. Que compartilham conteúdo que realmente tem base, sabe? Você vê que ela estuda, que ela aprende, que ela tá realmente se dedicando em aprender sobre cuidados com a pele. De uma forma mais embasada. E outra coisa que eu gosto muito sobre o Instagram dela, é que ela faz resenha de produtos coreanos também. O que é uma coisa que não é muito meu forte. Eu inclusive comecei agora a usar mais produtos coreanos, mas não é uma coisa que eu manje muito. Então eu gosto muito de acompanhar o Instagram dela, porque ela realmente sabe o que ela tá falando quando se trata de produtos de cuidados com a pele coreanos. Então eu tô aprendendo muito com ela. E eu quase esqueci de falar do brinco, né? Falei que ia falar sobre, voltando aqui pra uma coisa aleatória. Eu comprei esse brinco na Shein, foi bem em conta, tipo, vou falar que 1 dólar e 50, 2 dólares no máximo. Com certeza não passou disso. E ele não ficou verde. Já começa por aí. Isso é uma coisa que eu valorizo muito, que o brinco não fique verde. E a cor dele também é muito bonita. É aquele dourado assim, vibrante, sabe? É um dourado com cara de verdadeiro. Não tem aquela coisa com cara de bijuteria falsa, bijuteria barata. Todo mundo sabe que se você me ver por aí, eu vou estar usando esse brinco. Até ele começar a ficar verde. Tomara que não. Essa capinha de celular, gente, que tudo! Isso é uma... como se fosse um adesivo pra sua capinha normal. Então você não compra a capa toda, você compra o adesivo. E ele tem essas mini eventosas, tá vendo? E aí você consegue grudar ele no espelho, você consegue grudar ele numa parede com azulejo. Então isso tem me ajudado muito a filmar com mais frequência reels, stories pra vocês. Eu consigo só grudar ali. E eu achei que isso fosse me irritar. Porque olha só, eu coloco aqui no balcão e... Ele sempre gruda. Então você coloca, ele gruda. Coloca, ele gruda. Em tudo. Eu achei que fosse me irritar mais, não me irrita. E eu achei que fosse deixar o celular muito grande, muito grosso. Não. Também não é nada muito incômodo. Então estou apaixonada. Eu acho que se ele parar de funcionar uma hora, eu acabo comprando outro. Eu achei que eu fosse precisar comprar uma capinha separada. Porque eu não iria querer usar com a capinha do Octobody o tempo inteiro. Mas eu não me importo não. Sinceramente, tô gostando muito, muito mesmo. E a última coisa é a minha coisa favorita das favoritas. É quem está me gravando. Minha nova câmera. A Canon R50. Ela é um pouco mais compacta do que a que eu tinha antes. Mas o mais importante pra mim é que ela é compacta. Entendeu? Porque eu nunca queria usar a minha câmera pra gravar. Porque ela é grande, pesada. Não tinha telinha que vira. Isso é muito importante pra mim. Porque assim, eu não preciso de toda uma parafernália acontecendo. Pra conseguir gravar pra vocês. Eu consigo ver aqui o visorzinho. Ver que tá tudo certo. Ver que o foco tá funcionando. E tudo mais. E continuar gravando. Com o outro setup que eu tinha. Era muito complexo. Me dava um ranço. Me dava uma preguiça de gravar. E eu amo fazer isso. Eu amo gravar vídeo. Eu amo estar no YouTube. E eu não queria mais ter essa preguiça, sabe? 2024. Ano novo. Eu quero fazer um negócio crescer. Fazer um negócio bombar. Eu precisava ter uma coisa que me empolgasse pra gravar. E essa câmera tá sendo um tudo. Eu espero que vocês estejam gostando da nova imagem. Me conta o que vocês acharam. Se ficou fora de foco muitas vezes. Eu ainda tô tentando desvendar os mistérios da minha nova câmera. Mas eu quero saber o que vocês acharam. Eu falo que essa câmera é uma mistura de iPhone com uma câmera. Porque ela é muito esperta, sabe? Tipo, uma câmera é smart. Então eu consigo selecionar filtro. Eu consigo selecionar... Eu não gosto de nada com filtro. Então não tem filtro nesse vídeo. Mas eu consigo ajeitar a cor dela. Ajeitar a temperatura. Exposição. Contraste. Tudo de forma muito simples. Tipo assim, eu toco ali. Fala. Vibração da cor. Eu consigo aumentar e deixar a cor mais intensa. Entendeu? Saturação da cor. Eu consigo aumentar isso. Então é uma coisa muito mais fácil. Pra quem não é um profissional da imagem. Do audiovisual. Conseguir fazer isso de forma mais prática. Que é meu caso. Entendeu? Eu não manjo de filmagem. De câmera. Eu manjo de skin care. Então eu preciso de algo como essa câmera. Que torna a minha vida muito mais fácil. Estou apaixonada. Espero que vocês estejam gostando da imagem também. Me conta nos comentários o que vocês estão achando. Então me conta qual foi o seu favorito do mês. Aqui no box de comentários. Pode falar do que você quiser. Fala de skin care. Fala de maquiagem. Fala de aplicativo. Filme. Série. Livro. Tudo o que vocês quiserem. Me recomenda um podcast que você gostou bastante também. Que eu estou sempre procurando novos podcasts. E é claro. Se você não se inscreveu ainda. Se inscreve. Para não perder os vídeos de cuidados com a pele. Como eu falei. Os vídeos favoritos. Eles são mais esporádicos. Mas a gente está sempre falando sobre cuidados com a pele por aqui. Se você quiser continuar aprendendo sobre cuidados com a pele. Depois desse vídeo. Clica na playlist que está aparecendo aqui. Ela vai te levar para vídeos incríveis de cuidados com a pele. Onde você vai aprender muito. Se você ainda não me segue no Instagram. Me segue. Que a gente conversa muito mais próximo por lá. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.